Fala galera, beleza? Rony Motolog aqui com mais um vídeo pra vocês Bom galera, tá muito difícil de gravar vídeo né? Porque todo mundo tá nessa quarentena aí sem poder sair de casa E eu também tô sem moto ainda né? Não consegui comprar minha moto ainda Depois eu vou fazer um vídeo direitinho Explicando pra vocês quanto que eu tenho já de dinheiro Que eu tô juntando dinheiro pra comprar uma moto né? Depois eu vou explicar pra vocês direitinho Mas a galera tá pedindo muito aqui nos comentários Pra mim Fazer um vídeo De como eu gravo o Motovlog né? Qual é a câmera que eu uso Como é que eu faço pra gravar o Motovlog Aí eu já vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui pra vocês E mostrar a câmera que eu uso Pra gravar o Motovlog Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Bom galera, a câmera que eu uso É essa daqui ó SJ4000 Beleza? A câmerazinha é muito boa né? Pra quem tá começando É boa, barata né? Essa câmera aqui eu comprei do DudaCell Ele tem até um canal no Youtube também Quem quiser comprar uma câmera Todo tipo de câmera ele vende É GoPro, microfone Ele vende lá na loja dele Do DudaCell Do DudaCell Mercado Livre também tem a loja dele Só eu vou botar DudaCell câmera que aparece Beleza? Essa câmera aqui Ela é original Ela não vem com Com microfone externo Tá entendendo? Mas você comprando diretamente da loja dele Ele mesmo lá na loja dele Ele é técnico Ele adapta Tá vendo? O adaptadorzinho aqui Deu o microfone Beleza? Essa câmera aqui Eu comprei por 440 Se eu não me engano Deixa eu ligar ela aqui Muito boa Deixa eu focar aqui Tá vendo? A imagem dela Tá vendo como é boa? Muito boa Não fica melhor nos meus vídeos Porque eu não edito pelo computador Pelo PC Eu não estou editando pelo PC Eu edito pelo celular mesmo Entendeu? Mas é muito boa mesmo a imagem dela Aí ele botou também Essa luzinha aqui Pra piscar quando tá gravando Pra você saber que tá gravando Então se você tá querendo Começar a gravar motovlog Eu indico essa camerazinha aqui Pra você começar SJ4000 do DudaCell Beleza? Aí Ela vem com vários acessórios E vem com a case prova d'água Aí com a case prova d'água Não dá pra botar o microfone Aí eu tinha outra case aqui De outras câmeras importadas Que eu tinha Aí eu furei aqui E tô usando ela Vou mostrar aqui Esse aqui é o capacete que eu uso Capacete que eu ganhei De um amigo meu Ele não é muito bom Porque Ele não é muito acolchado Aqui embaixo Aí entra vento Mas ele é bom Aí tá aqui o microfone Tá vendo? O microfonezinho da câmera Ele fica amarrado Deixa eu ver se dá pra ver Aqui ó Amarrei com a liga Tá vendo? Aí tá aqui dentro da esponja Ele tá aqui o cabo Vou montar aqui Vou montar aqui pra vocês Vê como é que fica Aqui galera Ele fica desse jeito aqui O microfonezinho conectado Aqui o microfone Né não? Fica desse jeito aqui Capacetezinho A viseirazinha Espelhada Bonito né? Esse é o Minha câmera galera Esse aqui é o meu material Que eu gravo vídeo pra vocês Que eu adoro fazer Em breve Se Deus quiser A gente vai comprar uma moto E Vamos trazer vários conteúdos pra vocês Beleza? Essa é a câmera que eu uso Pra gravar um outro vlog Beleza? Se você quiser comprar essa câmera É só você ir lá no canal do Dudacel Dudacel E entrar em contato lá Na descrição lá dos vídeos deles Tem o site da loja dele Tem o Whatsapp Beleza? Super recomendo Tô fazendo uma propaganda aqui de graça Porque é bom mesmo Eu tinha comprado já duas câmeras já Importadas Nenhuma das duas prestou A imagem era muito ruim E essa aqui eu comprei Por um ótimo preço né? Tá me No momento tá Show de bola Pra gravar meus vídeos Eu tenho o sonho de comprar uma GoPro ainda Mas mais pra frente Eu vou conseguir comprar Sim galera E tô esperando Passar isso tudo aí Pra me correr atrás De começar a trabalhar de novo Eu quero comprar uma Titan Já falei pra vocês Vou dar spoiler logo Quero comprar uma Titanzinha Pra gente começar a postar os vídeos Fazer modificação Beleza? E se Deus quiser A gente vai conseguir né? Tudo é no tempo de Deus Beleza? Continua se inscrevendo no canal aí Tô vendo que muita gente Tá chegando agora Muito obrigado mesmo De coração Muita gente Tá se inscrevendo no canal Beleza? Muito obrigado mesmo Deixa o seu like pra nós Me segue no Instagram RonyMotovlog É nóis Valeu Fui Tá se inscrevendo no canal RonyMotovlog